Há duas barragens emendadas, a barragem, o vento é bastante forte, a barragem Bolhum e aqui o vertedor da barragem, ó, o vertedor, vocês veem aqui nas imagens, ali o sítio Poço do Pau, aqui no município de Brás Santo. Brás Santo fica a 524 quilômetros da capital Fortaleza e tem 49.842 habitantes. Você vê aqui o sertão aqui, ó, sítio Poço do Pau e aqui o vertedor, que fica aqui na barragem de Boi 1 e Boi 2, são aqui emendados, os dois reservatórios. Para cá vai sentir daqui a barragem de Porcos, barragem de Porcos, Cana Brava, Cipó, Boi 1 que é aqui e Boi 2 que já é aqui também, ó, são emendados, né? Tem dois vertedores que funcionam para essas quatro barragens, Cana Brava, Cipó, Boi 1 e Boi 2, existem dois vertedores. É esse de cá, ó, esse aqui e outro que fica lá no, na barragem de Cipó, tá bom? Belas imagens que vocês veem aqui, ó, do sertão do Ceará, reservatório de Boi 1 e Boi 2, fica aqui, ó, show de bola, tá bom? Eu vou agora até ali a comporta que tem aqui, que vai água sentida para a Iba, tá bom? Acompanhe o vídeo. Olá pessoal, já estou aqui no final, aqui, ó, da, do reservatório Boi 2, olha aqui, ó, é um reservatório só, Boi 1 e Boi 2 se tornam um reservatório, né? É só o nome que é um, Boi 1 e Boi 2, mas é um reservatório só. Já estou aqui no final, ó, do reservatório, sente daqui o reservatório de Boi 1, né? E aqui o Boi 2. E aqui, dessa aqui, ó, que vai aqui para as comportas. Eu vou até lá, acompanha o vídeo. Dei uma paradinha aqui, para nós ver daqui de cima. Vamos descer aqui. Aqui fica a comporta, né? A comporta fica aqui abaixo, ó. Olha lá. Eu acho que nós devemos pegar outra estrada ali, ó, da minha moto ali, viemos aqui. Eu acho que nós devemos descer ali. Aí eu vou ali embaixo, mostrar para vocês, ó. Aqui fica o canal. Descer até aqui. Ali é o canal, feito de concreto. Vocês podem ver, ó. Segue para cá, que vai centro da Paraíba. E aqui embaixo, ó, fica as comportas, né? Tem quatro comportas. Uma, duas, três, quatro. Eu vou descer até ali embaixo. Acompanha o vídeo. E daqui de cima, nós podemos ver aqui, mais ou menos até onde vai ali, ó. Não sei se vocês vão ver aqui, peraí. Deixa eu subir mais aqui, para vocês terem uma noção. Bastante alto aqui, ó. Olha aqui, ó. Ali já fica a cidade, centro de Mauriti, ó. Palestina, fica para ali. Amburana, Palestina, fica para esse centro daqui. Para cá, descem ao túnel Cuncazum, que já fica na divisa entre a Paraíba e o Ceará, tá bom? Aqui vai através de canal. E para cá, fica o reservatório Boi 2, que já chega aqui nas comportas, né? Aí daqui é liberada e vai através de canal. Vocês podem ver aqui, ó. Fica as comportas. Projeto São Francisco, estrutura de controle Boi 2, que fica aqui, ó. Aqui está recebendo as águas da transposição. Vou registrar para vocês aqui de baixo, ó. Essas imagens daqui de baixo. Começando aqui devagarzinho com cuidado. Já vamos já encerrar o vídeo. Por aqui, ó. É da onde vai vir as águas. Aí aqui fica o emboque. Tem a comporta aqui. Aqui, ó. Quatro comporta. Ali está a bandeira. O nosso amigo colocou, era Ivanda. Tem uma comporta bem gigante, ó. Não é isso? Tem três comportas. Três não, quatro, né? Vocês podem ver aqui, ó. Quatro comportas. Olha aqui, ó. Essa está aberta. Bem legal, né? Aqui já vai através de canal, que vai centro daqui a Paraíba. Todo feito no concreto. Vai até o túnel Cuncazum, que fica na divisa entre a Paraíba e o Ceará. Vai pra cá. Tá bom? Depois pretendemos conhecer lá também. Veja aqui, ó. Essas imagens aqui, ó. Tem quatro comportas. Vou voltar por aqui, aí vamos rodear. Vai se passar ali por cima. Tchau. 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 Música 397.490 Aqui fica o mínimo né Ali fica na cota No normal né 400.570 Que é a cota No normal Subir por aqui E aí vamos Arrodear Encerrar esse vídeo lá Aqui de cima Olha aqui Já estamos aqui em cima Né Daqui Esse centro daqui É da onde vai vir as águas Bastante cansado Pois é Aqui O Boi 2 É o último O Boi 2 É o último reservatório Aqui do estado do Ceará E ali está a bandeira Nós Estava ali embaixo Tá bom Escadinha aqui Para fazer manutenção Das comportas Vocês veem aqui Deixa eu abrir ela aqui Nossa amiga de Ivande Colocou Essa bandeira Né Bem legal mesmo Show de bola E aqui as comportas Bem legal Tem umas escadazinhas Bem projetada Bem projetada mesmo O último reservatório É esse reservatório Boi 2 É o último reservatório Aqui do Estado do Ceará Aí para cá descem Através de canal Aí chega Chega até Um túnel Com canzum Eu pretendo conhecer lá também Tá bom Aí lá vai para Paraíba Vai É Fica na divisa Entre a Paraíba E o Ceará Pois é Até mais Até o próximo vídeo Que Deus Abençoe A todos vocês